Alô, pessoal! Vamos comentando, então, mais uma questão. A questão diz que, segundo a Constituição Federal, a contratação de obras e serviços deve ser precedida de licitação. Isso está tranquilo. Mas ela coloca que, apesar disso, existem situações em que o procedimento pode ser dispensado. Esse dispensado aqui foi utilizado no sentido meio genérico, tanto para dispensável quanto para dispensada. Em qualquer caso, a questão também estaria certa. E aí ela coloca, assim, segundo hipóteses, claramente previstas na legislação em vigência, em um rol exaustivo. Pessoal, exaustivo é a mesma coisa que taxativo. Teve gente que colocou que a questão estava errada por ser taxativo. Mas isso é justo o motivo de a questão estar certa. O problema aqui é que exaustivo é sinônimo de taxativo. Portanto, é diferente do que seria exemplificativo, que daí seria o caso da inexigibilidade. No caso das dispensas, o rol é taxativo e, por isso, a questão está correta. Um grande abraço e até a próxima!